E aí, meus amores? Chegou a vez de falarmos dos amados, adorados, venerados, amorosos e gentis cancerianos no Zodíaco. Vamos falar deles? Como reconhecer quem é do signo de câncer? É óbvio que, como sempre, eu vou tentar trazer pra você alguma coisa que você ainda não saiba. Vou tentar fugir do lugar comum, né? Ah, são super maternais, adoram no trico e dá blá blá, mas eu vou ter que passar pelo lugar comum também, então segura a onda aí, me acompanha, porque a gente tem muita coisa pra destrinchar deste signo tão divino. Bom, cancerianos são, obviamente, regidos pela lua e seus humores são tão cíclicos quanto elas. A gente fala muito nos cancerianos como sendo pessoas mais reservadas, mais tímidas, mas um canceriano também sabe ser a alma da festa, tá? Também sabe ser piadista, também sabe gargalhar, também sabe brincar, rir, sabe? O canceriano, ele também faz tudo isso. A questão é que você tem que saber quando ele tá em cada modo pra você poder se aproximar dele e poder entender como interagir com ele. Porque o canceriano, existe algo sobre ele que é constante, que é a sua inconstância. É da sua natureza, não adianta lutar contra isso, a lua tem fases, os cancerianos têm fases, e você que ama, conhece ou é do signo de câncer, tem que aprender, obviamente, a lidar com isso. Eles são muito divertidos e quando eles estão falando alguma piada ou fazendo alguma graça, o humor deles nunca é raso e nunca é superficial. Eu acho que essa é uma das melhores qualidades do humor canceriano, porque a gente precisa lembrar que câncer é o oposto ao signo de capricórnio, e capricórnio, ele é divertido, né? Ele tem aquele humor seco, mas é sempre um humor inteligente. Isso a gente encontra também no câncer. Eles são excelentes observadores do comportamento humano, e até por isso as suas piadas são geniais, porque tem sempre alguma base na realidade ali, alguma coisa que ele pescou na forma das pessoas agirem e se comportarem, que vira uma piada, né? Eles sabem se fazer notar quando querem, não são daqueles que estão atrás dos holofotes, como os leoninos, tá? Mas se você, meu bem, quiser colocar ele sob holofotes, ele vai ficar numa boa, ele não vai correr dos holofotes, não, tá? Ele não vai estar correndo atrás apaixonadamente disso, aliás, ele não corre atrás apaixonadamente de nada, mas ele, você botou ele no holofote, você está apreciando ele, ele vai dizer assim, senhor, muito obrigada, aceito sim, assim, estou no palco, agradeço, inclusive, o reconhecimento, tanto agradeço, sabe, esse lugar no qual vocês estão me colocando. Eles não vão perseguir a fama, mas também não vão fugir dela. Como eles são dados a humores, a oscilações de humores, eles podem ser muito melancólicos, e eu acho que o maior, o calcanhar de Aquiles deles são os medos que eles têm. Eles precisam trabalhar sobre esses medos, enfrentar, lidar, questionar, superar, porque se eles não fizerem isso, se torna a sua vulnerabilidade. Eles são muito frágeis, eles são muito vulneráveis, seu choro, raramente é um choro que tem o objetivo de manipular, quando eles choram, eles choram bem sentidos mesmo, e não é difícil magoar um canceriano, tá? Se ele for magoado por você, o que ele provavelmente vai fazer é que ele vai se retirar, vai pra dentro da sua concha, e não vai sair dali, não vai atender seu telefone, não vai responder sua mensagem de texto, ele vai te deixar no silêncio, enquanto ele estiver ali, remoendo a própria dor. Alguns cancerianos são vingativos, e se o forem, vão ser mais secretamente do que o faria um escorpiano. Mas no geral, ele se retira e te deixa lá se correndo pra saber como é que ele tá, sem te dar nada sobre o estado emocional dele. Já viu algum canceriano grosso, chato, mal-humorado, ranzinza? Com certeza. Até porque capricórnio tem tudo isso, então o câncer também vai ter. E você vai ver isso no canceriano quando ele tá decepcionado com o mundo. É claro que se ele estiver decepcionado com o mundo, se ele estiver puto com o mundo, vai ser em você que ele vai descontar, porque calhou de você passar, pedir alguma coisa a ele, e vai ser você que vai tomar a lambada. Mas não é nada pessoal com você, simplesmente ele tá puto, o mundo não está rolando como ele gostaria que estivesse rolando, e bom, e aquele ali é um mau momento dele, ele é um dos modos e dos humores dos cancerianos, que você vai ter que aprender a identificar e a lidar. Eles têm uma excelente memória emocional, eles veneram, amam, têm devoção pela história, pelo passado, pela mãe, pela família, costumam ser muito patriotas, são muito perceptivos, muito empáticos, e são excelentes para guardar segredos. Agora, para te falar um segredo dele, amor, rala, rala você que lute, porque eles não são de se abrir, não são de ficar falando sobre a sua vida, falando sobre os seus próprios sentimentos, eles são muito reservados, só que eles, como qualquer signo de água, têm uma capacidade de permear você muito boa. Quando você vê, você já falou para ele, o que você queria, e o que você não queria. O lado bom é que o canceriano, embora ele seja um grande confidente para muita gente, ele dificilmente julga, ele não entra nessa de julgar não, ele observa, sabe, ele fica atento, mas ele, no geral, ele se abstém de julgar as coisas, ou de julgar as pessoas, ou de julgar as situações. São sumamente apegados, e quando se apegam a algo, pensa no caranguejo, com aquela garra dele. Meu amor, quando ele se agarra a algo, ele não solta, ele agarrou, é dele, ele não vai abrir mão daquilo, é muito apegado. E aí, aqui a gente pode estar falando de pessoas, de situações, de objetos, de casa, a gente pode estar falando de N coisas. Dificilmente eles são diretos e objetivos, em relação ao que ele quer, tá? Cancerianos, eles circulam, eles vão para o lado, vão para trás, sabe, ele vai cercando aquilo que ele quer, e quando ele vê que ele está em vias de perder, quem ele deseja, ou o que ele deseja, aí ele vai e agarra. mas ele posterga essa ação direta por muito tempo, porque autopreservação, insegurança, ele não quer errar no timing, ele não quer ser rejeitado, então existe uma série de, isso tudo faz parte das táticas do canceriano, para se proteger, e aumentar as suas chances de sucesso, naquilo que ele quer alcançar, tá? São muito generosos de coração, mas curiosamente não são os primeiros que se lançam em resgatar alguém, em ajudar alguém. Ele, por quê? Vamos pensar em termos de capricórnio, ele, câncer, é de novo, autopreservação, ele preserva seu tempo, seu dinheiro e sua energia, então ele vai sempre salvar, ele vai sempre resgatar você, mas primeiro ele vai ver se ninguém vai lá e vai pular, ou seja, se você está numa piscina, se afogando, o canceriano está vendo que você está se afogando, ele olha e tem um salva-vida, ele não vai se jogar na piscina para te salvar, pô, tem um salva-vida ali para fazer esse trabalho, né? Ele não vai entrar, se molhar, nadar, ficar com frio, para tirar você da piscina, porque você está se afogando, não, ele vai até chamar o salva-vida, mas ele vai deixar o salva-vida fazer o trabalho dele, você está se afogando numa piscina, não tem salva-vida, e ninguém mais se jogou na piscina para te resgatar, ele vai lá te resgatar, fica tranquilo, ele não vai te deixar morrer, mas ele vai agir sempre quando ninguém mais for fazer aquilo de novo, por causa da autopreservação. E quando ele fizer algo, você faça o favor de apreciar, de agradecer, de notar, de remarcar o que ele fez, porque ele quer ser notado e quer ser apreciado pela sua ação, tá? Com esse instinto de autopreservação acentuado, que o canceriano tem, ele dificilmente vai tomar uma decisão que é impulsiva, e ele dificilmente vai errar, né? Porque ele vai postergar a ação ao máximo, ele vai, ele vai ir cercando o que ele quer, para depois ele ir lá e pegar, né? Mas ele não vai direto, então ele não vai se jogar, se ele tiver uma lua num signo de fogo, ele pode até tomar alguns riscos, mas no geral a ação dele é mais cautelosa, né? Até porque ele odeia errar, e quando ele erra, ele rumina aquele erro eternamente, é uma dificuldade, então ele vai ser muito cauteloso, não impulsivo na ação dele. É caseiro, obviamente, ele precisa de um lugar para chamar de seu, não importa se ele viaja o mundo inteiro, ele precisa ter para onde voltar, e ter aquele lugar, e aquele lugar ser o lugar dele. é uma pessoa que é insegura, e aí ele vai tentar buscar essa segurança, ele vai tentar se cercar daquilo que ele acha que pode lhe trazer segurança, né? Então, assim, comida é fonte de segurança, então ele pode ir no mercado e encher a dispensa de tal forma, de coisas que talvez ele não vá comer nunca, mas ele quer ter, porque se um dia precisar, está ali. Dinheiro, se ele disser para você que ele está quebrado, é porque ele tem ali uns, sabe, alguns mil reais na conta, mas para ele, aqueles tantos mil reais na conta, é o mínimo do mínimo do mínimo, para ele manter o nariz fora da água, não é que ele está quebrado, ele está longe ainda de estar quebrado, mas aquilo ali, para ele, aquela quantidade de dinheiro, já lhe causa angústia, ansiedade, não ter mais. Ele vai sempre tentar fazer de tudo, para evitar essa sensação de insegurança, de perder as pessoas que ama, de estar desprotegido, de que falte algo para si, ou para aquelas pessoas que são importantes para ele, mas ele é naturalmente inseguro, ele não importa quanto de segurança você dê a ele, ele vai ser inseguro, e não importa o quanto de amor você dê a ele, de presença de atenção, ele é carente, não se culpe, tá? E é uma pessoa que, como tem essa coisa, dessa insegurança interna, o câncer, ele se preocupa muito, ele se preocupa, a mente do canceriano, quando o canceriano adoece, ele adoece, por causa dos pensamentos dele, ele adoece por preocupação, por ansiedade, por insegurança, ele adoece por prever cenários terríveis, apocalípticos, apocalípticos, que de repente não vão acontecer nunca, então é uma pessoa que, no geral, para ela, é difícil de relaxar, e aí, o oposto, também é verdade, né? Da mesma maneira, que ele adoece, por causa da mente dele, no momento, em que ele mantém, na vida dele, uma dose de otimismo, de positividade, de pensamento positivo, ele não adoece nunca, ele vive eterno, ele pode viver a vida inteira, né? Então, assim, o canceriano, o problema dele, é sair da cabeça dele, porque ele fica muito na cabeça dele, amam estar próximo da água, no geral, tá? Vão adoecer sempre que se sentir, sentir a sua segurança ameaçada, e aí, olha que interessante, né? Eles são angustiados, preocupados, e quando, o que que causa na gente, no corpo, preocupação e angústia? Uma das coisas mais comuns é a úlcera, né? Então, tem astrólogo que diz que, acha que canceriano inventou a úlcera, a úlcera existe, porque um dia, nasceu um canceriano, porque é algo muito típico, é, do canceriano, eles são muito vulneráveis a úlceras, e, não costumam ser gastadores, não são, assim, de ficar, sabe, é, é, gastando muito dinheiro, pelo contrário, eles são econômicos, a, financeiramente, se tiverem que gastar com pessoas que amam, vão gastar, sem dó, mas eles não são de ficar, vivem, vivem, é, razoavelmente, de maneira frugal, são super maternais, são daqueles que você vai visitar eles, vão, é, cozinhar para você, vão te cuidar, vão te nutrir, vão te agasalhar, vão te aconchegar, são esse tipo de pessoa, e, por fim, são as pessoas que comam ou não comam, ter comida por perto, lhe dar segurança, então se você for na casa de um canceriano, a primeira coisa que ele faz, é te oferecer comida, saiba, que ele quer que você se sinta seguro, do lado dele, agora me conta, se você é de câncer, ou se você conhece alguém de câncer, e se você se identifica, ou não, com esse vídeo, deixa nos comentários, um beijo para vocês, e se você for na casa,